E aí gente, tudo bem com vocês? Estamos reunidos aqui para mais um momento de ganhar várias nadas! Eee, palmas! Vamos ganhar várias nadas! Hora de abrir as essências da nova Hunter. Tem interesse em alguma coisa? Não! Não tenho interesse na Hunter, muito menos dessa skin da Dona Florinda em Acapulco, da mecânica que tá horrorosa, e essa do fotógrafo tá pior ainda. Mas essa é a minha humilde opinião. Se eu ganhar alguma coisa pra mim, tanto faz. Então, meio que... whatever. Tenho 19, vou abrir 9 uma por uma, e depois 10 de uma vez, porque eu não quero perder muito tempo. Se eu ganhar alguma coisa, eu ganhei, se não, tanto faz. Vamos lá! Eita! Um grafite que eu já tenho. Que novidade! Um stand do Ford, que eu já tenho. Portrait, que eu já tenho. Outra coisa que eu já tenho, provavelmente. Mercenário. Várias coisas que eu já tenho. Várias coisas que eu já tenho. É muito fragmento. Nossa, uma skinzinha, sei lá o que é isso, Z, pro Murro. Quem merece. Continuando. Hum! Olha que skinzinha simpática pro prospecto! Bonitinha! É tipo o quê? Um jogador de beisebol? Ah, da hora! Skinzinha B, muito bonitinha. Não tem de prospecto. E, como eu não tô com paciência pra essa essência, eu não quero nada que tenha nada, eu vou abrir logo o 10 de uma vez. Nada! Hum, que nada pra expecto se repetir. Olha! O... O Prisiona Louro. Esse é o Gugu. Uma skinzinha horrível pro look guy. E é isso daí, o resto é tudo repeteco. Muitos fragmentos. É... Como vocês podem ver, eu tenho 2.266 inspirações, mas não gastarei com essa essência, porque como vocês sabem, eu não quero nada. Eu continuo juntando pra alguma essência futura que eu queira muito alguma coisa. Fora isso, não gastarei. É... Então tá, como vocês viram, ganhei vários nadas. É... E é isso aí, espero que vocês tenham tido mais sorte do que eu. Espero que vocês tenham ganhado coisas que... As coisas que vocês querem. E é isso aí, gente. Tchau! Bom, gente, eu tô gravando de novo uma segunda parte desse vídeo, porque aconteceu um erro. Não sei direito que erro foi esse. E a Netise deu mais 10 essências da nova Hunter. E eu vou abrir essas 10 de uma vez. Já que ela deu, a gente vai continuar abrindo, né? Não vamos reclamar. Vou abrir essa de ranqueada, que já estava aqui. Nesta mesma porcaria de sempre. E vou abrir as 10 de uma vez. Bora lá. Nada! Igual da última vez. Nossa, quanto prisioneiro louro. Tudo repetido. Tudo. Olha só que legal. Então, foram 29 essências e vários nadas. Muito divertido. Nada de novo sob a terra. Então, tá, gente. É isso. Eu só vim abrir mais essas 10 essências mesmo que eles deram. Ganhei vários nadas. E é isso, gente. Tchau!